Assim como as pesquisas da empresa Pontual, três pesquisas para prefeito de Manaus divulgadas pelo Instituto de Pesquisas do Norte, o IPEM, foram consideradas irregulares pela Justiça Eleitoral. Os resultados da quarta pesquisa também estão sendo questionados por partidos políticos. O portal Real Time 1 teve acesso aos laudos periciais das quatro pesquisas divulgadas pelo IPEM e, utilizando ferramentas de inteligência artificial, fez um resumo dos documentos. O resumo baseia-se nos laudos periciais referentes às sondagens registradas sobre os números que aparecem aqui na tela. De acordo com os laudos, abre aspas, a utilização de amostragem não probabilística em comparação com pontos de fluxo sem a devida correção estatística torna as inferências feitas a partir dos dados altamente questionáveis, fecha aspas. A falta de comprovação de auditorias somadas às inconsistências nos dados e relatórios, ainda segundo os laudos, reforça a necessidade de cautela na interpretação desses resultados. Em realtime1.com.br, você tem o resumo completo dos laudos, eu te convido a acessar.